Depois de assistir as quase oito horas de duração do documentário The Beatles Get Back, eu fiquei com uma sensação... Eu vou explicar pra vocês esse vídeo, prestem atenção. Meu amigo e minha amiga, nós vamos dar uma pausa nesse papo, porque eu tenho uma conversa muito séria. É uma oferta espetacular e exclusivíssima aqui do nosso canal. Trata-se de um dos mais luxuosos box de livros de todos os tempos. Chama-se Paul McCartney, as letras. É um box luxuosíssimo, reunindo as 154 letras mais importantes da carreira do Paul McCartney. Tanto no período dele com os Beatles, como na sua carreira solo. E tudo organizado e comentado minuciosamente pelo próprio Paul McCartney. São mais de mil páginas distribuídas em dois livros espetaculares, em papel especial, todo colorido, em capa dura. E, além disso, traz mais de 600 imagens e documentos, a maioria deles inéditos, do acervo pessoal do Paul McCartney, escolhido por ele mesmo. Você, clicando aqui embaixo, você vai ter o nosso tradicional desconto, que você já sabe muito bem como funciona, né? Você vai preencher o cupom de desconto com o registro que eu indico e, na hora de finalizar a compra, você vai ter esse desconto. Então, você não pode perder essa oportunidade, porque é uma das obras mais incríveis de todos os tempos. Meu amigo e minha amiga, eu maratonei, vamos dizer assim, as quase oito horas do documentário dos Beatles, o Get Back, né? Não se fala em outra coisa nos dias atuais. E eu tive algumas sensações, ao longo dessa maratona, vamos dizer assim, em que eu fiquei absolutamente incrédulo. Claro que, antes da gente entrar nesse assunto, você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, vai visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito bacanas, como essa camiseta aqui, ó. Grande Astro, da música brasileira. E você sabe muito bem que esse documentário, ele está disponível no Disney+, né? Só lá. E ele é um documentário dividido em três episódios, ok? Dirigido pelo cineasta neozelandês, o Peter Jackson, que você, evidente, conhece por conta do Senhor dos Anéis, aquela coisa toda que você já sabe muito bem. Pois é, e esse documentário, ele foi montado a partir de umas 60 horas de filme e 150 horas de áudio que foram captadas, tudo isso foi captado em janeiro de 1969, para um especial de TV dos Beatles, que nunca foi ao ar, e que mostraria a banda compondo e gravando um álbum que seria chamado de Get Back, né? Que depois todos nós conhecemos como o Let It Be, tá? Essa é outra história. E tudo isso marcaria a volta do quarteto aos palcos, depois de 1966, né? Quando eles decidiram deixar de excursionar. Na época, em 1970, foi até lançado um documentário, intitulado Let It Be, dirigido pelo cineasta americano Michael Lindsay Hogg. Mas só que ele foi lançado quando a banda já tinha acabado. E aí o que acontece? O Peter Jackson, que é fanático pelos Beatles, né? Pegou o material bruto do filme do Lindsay Hogg e passou quatro anos meditando as imagens para que todos nós mergulhássemos dentro de um universo que pouquíssima gente tinha tido acesso até então. E você, evidentemente, você sabe o final da história, né? Claro, né? Só que a experiência de você assistir a tudo isso é muito mais do que fascinante. É uma... Como é que eu vou dizer? Tudo isso, assistir esse documentário mudou completamente a percepção de que a gente tinha, até então, do que havia acontecido. Principalmente a minha. O Peter Jackson, ele foi esperto o suficiente para ele colocar logo de cara uma retrospectiva bem necessária. Mais ou menos como eu estou fazendo aqui agora. Claro, sem comparação, pelo amor de Deus. E, obviamente, é uma retrospectiva da carreira da banda para situar o espectador que não sabe nada dos Beatles. É, até hoje. O que eu acho um absurdo, mas enfim. Então, essa retrospectiva, ela serve para colocar para o telespectador, para ele entender as circunstâncias daqueles dias de janeiro de 1969. E ele, inclusive, já dá as informações para que você entenda por que a banda decidiu parar de excursionar em 1966, para se concentrar apenas nos discos de estúdio. Que rendeu até hoje uma sequência que é mitológica. Que até hoje não foi igualada. A sequência é... A sequência é... O último álbum que os Beatles gravaram em estúdio. Que foi o Abbey Road. Essa sequência não tem como igualar. Outra das chaves para você entender como é que as coisas chegaram àquele ponto foi a morte do empresário dos Beatles, o Brian Epstein. Que ele morreu em agosto de 67, inclusive por uma overdose acidental de remédios. E morreu jovem, morreu com 32 anos. E ele foi fundamental para que houvesse uma estabilidade no quarteto. A morte dele contribuiu decisivamente para um desmoronamento interno. A ponto, inclusive, de ter rolado temporariamente a saída do Ringo Starr. No meio das gravações do álbum branco. E também tem outra coisa que foi uma decorrência da morte do Brian Epstein e desse desequilíbrio interno que eu falei. E que não é mostrado no filme, no documentário. Que é o seríssimo envolvimento do John Lennon com a heroína. Por isso que quem assiste ao primeiro episódio acha estranho o comportamento do John Lennon. Ele é meio apático, meio sorumbático, meio irritado. Tudo isso foi decorrência desse envolvimento dele com a heroína na época. Por isso que ele tem essa coisa meio letárgica. E é o que aconteceu. Esse estado do John Lennon contribuiu também decisivamente para que todo mundo ficasse meio desinteressado, meio insatisfeito com o tipo de música que eles estavam fazendo. Inclusive, o próprio John Lennon estava muito desinteressado disso. Ele não estava curtindo nada daquilo que estava surgindo. Todo mundo voltou das férias de ano novo, de feriado de ano novo, aquela coisa toda. O clima estava muito ruim. Você está entendendo? E, evidentemente, que uma das coisas que mais irritava o Lennon era a reação dos outros caras à presença da Yoko Ono ali. O tempo inteiro. Yoko, inclusive, o John Lennon se casou com ela pouco depois das filmagens. E é justamente aqui que é preciso se fazer justiça. E foi uma das coisas que também me deixou muito surpreso de ver um documentário. O mundo inteiro precisa pedir desculpas para a Yoko Ono. O mundo inteiro. Porque durante décadas, décadas, muitas décadas, ela foi acusada de ter sido o motivo para o final da banda. E quando você assiste o documentário, fica muito claro, mas muito claro, que isso aconteceu porque alguém precisava levar a culpa do fim da banda, que não fossem os quatro caras. E o filme mostra que ela realmente passava o tempo inteiro ali sentada, quietinha. Porque ela foi levada pelo John Lennon e ela era obrigada a ficar o tempo inteiro do lado dele. O John Lennon obrigava a Yoko a fazer isso. Porque ele tinha, evidentemente, uma relação com ela doentia. A Yoko era, ao mesmo tempo, a mulher dele, a namorada dele, a amante, a mãe substituta, que ele tinha aquele problema sério com a mãe dele, a babá, assistente. Isso era uma imposição do John Lennon. E, evidentemente, que os caras estranharam muito. E outra coisa, hein? Ela nem era a única intrusa ali nas gravações. Porque durante o documentário, você percebe que os outros caras também levavam as esposas para o estúdio. E levavam os filhos. Você está entendendo? O George Harrison levava os amigos dele, Harry Krishnas, lá para o estúdio. Então, assim, ela não era a única intrusa. Ela era a pessoa que mais permanentemente estava ali como intrusa. Mas obrigada pelo John Lennon. Isso faz toda a diferença do mundo. Aliás, eu vou fazer o possível para não dar spoilers aqui nesse vídeo que eu vou fazer para vocês. Porque vocês têm que assistir mesmo, obrigatoriamente. Tem uma série de fatos que me surpreenderam muito. Primeiro, os caras se reuniram no estúdio para compor e gravar as músicas daquele especial de TV num prazo reduzidíssimo. Eles tinham duas semanas para criar tudo. Porque era o prazo que o Ringo Starr tinha antes de sair para fazer uma filmagem da qual ele foi contratado. É, pois é. Ele estrelou um filme junto com o Peter Sellers chamado The Magic Christian. Filme que, inclusive, foi muito criticado quando foi lançado. Então, a banda tinha duas semanas para produzir tudo isso porque o Ringo Starr ia ter que pular fora para começar as filmagens. E, aliás, isso é uma das coisas mais incríveis desse documentário. Que é o processo criativo. Que é um negócio... É de cair o queixo, cara. Porque era um processo que não tinha ensaios prévios. Não tinha qualquer outro tipo de preparativo de produção. Era um negócio que dependia exclusivamente da inspiração. Ali, na hora. E aí, então, nesse início é que surge um outro retrato, vamos dizer assim, de como as coisas estavam difíceis para eles naquele tempo. Que é o George Harrison discutindo com o Paul, discutindo com o John Lennon. Porque o George estava muito incomodado com a postura, principalmente do Paul McCartney, em exercer uma liderança ali, no meio daquele caos, vamos dizer assim. Que, aliás, é uma postura que ele sempre teve, o Paul McCartney. Mas que, naquela época, ela passou a ser bem questionada. Porque era o Paul McCartney que tomava a iniciativa o tempo todo de tentar fazer os caras contribuírem com canções, motivar, trazer todo mundo junto. Isso era o Paul McCartney que tomava as rédeas de tudo ali. No meio daquele desinteresse, no meio daquela irritação, no meio daquela... Não vou dizer baixo astral, mas daquela atmosfera meio pesada. E, evidentemente, o John Lennon estava mergulhado naquela dependência. Não apenas da heroína, mas daquela dependência emocional, como eu falei, totalmente doentia. E o Ringo Starr não estava nem aí. Estava totalmente entediado. Só que testemunhar esse processo todo, essa coisa e a coisa da composição, pra mim foi uma sensação indescritível. Você ver o Paul McCartney compondo Get Back ali, na hora, a partir do nada, né? Enquanto o George Harrison e o Ringo ficam ali só olhando o Paul McCartney cantando, George Harrison bocejando. Você observar isso é um negócio de tirar o fôlego. O cara tá tirando um clássico do nada. Assim como é também de tirar o fôlego você assistir o Paul McCartney compondo The Long and Whiting Road. Ali, cara, no piano. Mostrando lá pro pessoal, pessoal, é legal. É impressionante, assim, eu confesso que eu fiquei perplexo em vários momentos desse documentário. Principalmente por ver canções surgindo ali que não foram aproveitadas pelos Beatles, mas sim na carreira solo de cada um dos integrantes. Por exemplo, você assistiu o documentário e você vê surgir ali Give Me Some Truth, que o John Lennon depois levou pra carreira solo dele, que inclusive tem uma versão muito boa do Generation Next, do Billy Idol, dessa música sensacional. E não só ela. A Isn't It a Petey e All Things Must Pass, depois foram gravadas pelo George Harrison na carreira solo dele, já estavam ali. Another Day, do Paul McCartney, que também ele gravou na carreira solo dele, já surgiu ali. Sem contar que ali, naquelas sessões, surgiu uma canção que depois foi usada no Abbey Road, que é a Maxwell Silver Hammer. E as conversas entre eles eram de uma franqueza e de uma acidez quase assustadoras, né? Você percebe isso na briga, por exemplo, do George com o John Lennon, que terminou, inclusive, com a saída momentânea do George Harris. Essas conversas, elas claramente, elas colocam a gente como testemunhas. desses eventos dramáticos que levaram ao fim da banda. A gente percebe isso. Só que o que acontece? O astral muda completamente a partir do segundo episódio. Por quê, cara? Porque, primeiro, isso tem a ver com a mudança do local de onde eles estavam, que eles estavam num lugar chamado Twickenham, que era um espaço usado para produções de cinema, né? E eles vão, cara, para um estúdio meio adaptado ali no subsolo do prédio da Apple, que era o selo dos Beatles. Que era não só o selo, mas era uma empresa capturada pelos Beatles. Um estúdio, inclusive, que nem estava pronto, que eles tiveram que adaptar. E ali, a princípio, o Paul McCartney, ele está meio desconsolado, cara. Porque ele só tem o Ringo do lado dele. Porque o John Lennon, quando teve a briga, o George Harrison saiu temporariamente da banda e o John Lennon não voltou mais para o estúdio. E aí, evidentemente, que o Paul McCartney não se deu por vencido e ele resolveu ser um estrategista. Então, ele chegou e falou assim, ó, quer saber uma coisa? Não vai ter nada de especial de televisão, não vai ter nada de show em anfiteatro de 700 mil anos lá na Líbia. E tudo que foi filmado ali, a partir dali, vai servir apenas para um longa-metragem e a gente vai fazer só um único show em um local aberto ali em Londres. E aí, o que acontece? O John Lennon voltou. Ele convenceu o John Lennon a voltar e o George voltou também. Né? Só que aí, a missão principal passou a ser pegar aquelas canções e transformar num álbum novo. Que seria o Get Back. Passou a ser criado tudo num ambiente, como é que eu vou dizer? Um ambiente precário em termos de estrutura de equipamentos, mas com um astral diferente. Aí, aquela dinâmica do Paul McCartney com o John Lennon, ela voltou a lembrar um pouquinho o que tinha sido no passado e é maravilhoso você assistir isso. Não apenas no ato de compor as canções, mas principalmente na relação interpessoal. Porque reapareceram umas piadas bobas, umas piadas infantis, umas gargalhadas, umas brincadeiras, né? Brincadeira de moleque, inclusive. todas feitas por adultos. Porque eu também acho que inconscientemente cada um deles já sabia que a coisa estava no final. Então, eles meio que inconscientemente tentaram retomar aquela camaradagem do início de carreira. Sabe? Tentando, sei lá se tentando salvar alguma coisa, mas tentando resgatar alguma coisa que tinha sido perdida há muitos anos. E aí surge o que pra mim é um momento mais incrível de todo documentário. E que me deixou muito surpreso porque eu não imaginava que o tecladista Billy Preston tinha tido um papel tão importante dentro dos Beatles nessa época. Eu não imaginava isso. Poucos momentos de todo documentário se comparam à chegada dele. Com um alto astral contagiante, uma simpatia incrível. E o mais incrível, ele apareceu no estúdio pra dar um oi. Pro George Harrison, que era um grande amigo dele. Ele apareceu pra dar um oi ali. Ele estava em Londres pra fazer um trabalho. E ele falou, ah, deixa eu dar uma passada lá. Dar um oi pro pessoal. E aí o que acontece, cara? Ele chega lá. Pô, vamos fazer um som aí e tal, não sei o que e tal. Eu fiquei de queixo caído. quando você está assistindo. ele senta ali num piano elétrico e ele começa a tocar com os caras, cara. E a fisionomia dos quatro integrantes dos Beatles muda radicalmente. Os caras ficam maravilhados porque eles começam a tocar com o Billy Preston. o Billy Preston coloca aquele piano elétrico dele que era sensacional. É um músico extraordinário. E ele dá aquela amarrada, vamos dizer assim, antológica, por exemplo, em Don't Let Me Down, por exemplo. E aí, na hora que eles terminam de tocar, os outros integrantes dos Beatles, os caras se olham e falam, cara, é isso. É assim que o disco tem que ser. tem que ser só as novas canções, tem que soar. E aí, obviamente, os caras convidam o Billy Preston na hora. Tipo, bicho, você não vai embora não, cara. Você vai tocar no disco. Esse momento é incrível, cara. E o que é o mais importante, cara, trazer o Billy Preston deu aos outros caras uma avalanche de prazer de tocar junto, todo mundo, como banda de verdade, né? Sem aquela coisa de, ah, a gente precisa fazer uma produção de estúdio, né? Eles voltaram a ser o que eles eram como banda antes de 1966, antes deles pararem e discursionar. tanto que você pode reparar quando você assistir que a própria música Get Back, ela, o arranjo final dela é de uma, é de uma rusticidade, vamos dizer assim, sem tecnologia nenhuma, é avassaladora, é muito, é uma canção crua ali. E foi exatamente isso que levou depois a banda lá pro topo do prédio da Apple pra tocar e filmar aquilo e gravar aqueles momentos absolutamente incríveis deles como banda. No final da história, a minha impressão, a minha opinião foi a seguinte, ficou nítido, nítido, que o real motivo do fim da banda foi a total desorganização veja bem, do grupo como uma empresa. É aquele papo que eu e o Paulo Barão a gente sempre conversa nas lives. A morte do Brian Ampstein, que também foi um outro motivo pro fim da banda, ela não só desorganizou as relações interpessoais dos entregantes, desorganizou a empresa que eles tinham, a Apple. Então, a morte do Brian Ampstein e essa bagunça total, esse caos administrativo dos Beatles foram primordiais pro final da banda. Esquece esse papo de Ah, Yoko, esquece, todo mundo tem que pedir desculpa pra Yoko, inclusive eu. Tá? Então, toda esse toda essa confusão de direcionamento empresarial, vamos dizer assim, esfacelou assim, a banda como um negócio. Algo que, inclusive, já aconteceu com centenas e centenas de bandas maravilhosas do passado acontecem hoje no presente e vão acontecendo no futuro. Essa foi, então, a minha sensação. E tudo isso que eu falei foram as minhas impressões a respeito desse documentário que é uma das obras mais espetaculares de todos os tempos. Se você já assistiu, deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou, qual a sua opinião, tá ok? Também não esqueça de fazer a sua inscrição aqui no canal, não esqueça de visitar a nossa loja que tem uns produtos muito legais, como essa camiseta aqui, e eu volto muito em breve com mais um vídeo aqui no canal, beleza? Então, um abraço, saúde pra você, pra sua família, pros seus amigos e não deixe de assistir esse documentário que é sensacional. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!